Onde é a tua cidade que evapora E eu trancado no meu carro, me sentindo numa jala Olhando em toda a paisagem, querendo entrar numa nave para outro planeta Quando eu gritar na tarde ou der, e os carros se chocarem Não grite meu nome, não chame o turim Lembre que eu sempre quis viver sozinho dentro do meu carro Olhando a paisagem deserta, que passa pela janela do meu carro E eu movimentando como um peão de xadrez Dizendo que eu via maior truques, meu bem Quando eu parti pra outra cidade, e todos os homens se atropelaram Eu estou partindo em busca de um novo lugar Deixando apenas os riscos pra você Oh, 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 oh E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.